Olá, o Minas Rural está no ar com o firo que preparamos para o programa desta semana. Quitandeiras de Patinga ampliam as possibilidades de comercialização com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O cooperativo Afruta Danta muda a vida de muitas famílias em João Pinheiro. E a receita é de pão de mandioca recheado. Em Ipatinga, um grupo de mulheres tem se dedicado à produção de quitandas. Além das encomendas, elas vendem para as escolas por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a renda ajuda bastante em casa. No interior de Minas Gerais, as agroindústrias familiares estão em todas as regiões, gerando renda para os produtores e agradando o paladar dos consumidores. As agroindústrias produzem produtos diversificados, como as polpas de frutas, o queijo Minas Artesanal, doces, processam pimentas e fabricam uma variedade surpreendente de quitandas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ampliaram as possibilidades do agricultor familiar comercializar os seus produtos. E foram estes programas que incentivaram os agricultores da comunidade de Pedra Branca, em Ipatinga, no Vale do Aço, a investirem na produção de quitandas. É uma fabricação um pouco corrida, mas é bacana, a gente gosta de fazer o biscoito, trabalhar com as quitandas, mas é um pouco incorrido na realidade, mas bacana, dá para tranquilo para a gente fazer. E vocês estão vendendo para onde? Então, a gente comercializa nas escolas, nas escolas estaduais, escola municipal, e também vende, encomenda, sempre tem alguém vendendo um biscoitinho aí. E essa renda que vocês tiram aqui, dá para ajudar em casa? Como é que é? Com certeza, ajuda bastante. Com o objetivo de qualificar o trabalho dos agricultores, a EMATER tem a tarefa importante de orientar a construção das agroindústrias e o processamento dos alimentos. Antigamente, elas eram donas de casa, moravam na zona rural, mas só faziam os seus afazeres, não tinham nenhuma renda. E elas começaram a fabricar quitandas, através dos custos da EMATER, que a EMATER foi dando para elas, elas começaram a fabricar quitandas. E resolveram comercializar. Com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foram surgindo oportunidades para que elas vendessem essas quitandas. A associação, ano a ano, vem crescendo bastante a produção. Esse ano, elas já produziram mais de 150 mil reais, já comercializaram mais de 150 mil reais em quitandas. São 28 mulheres no grupo, trabalhando. E a gente vê muito ganho nisso, porque hoje elas não precisam sair de casa e agregam a renda na família. Logo em frente à agroindústria, as quitandeiras têm um cliente em potencial, a escola municipal da comunidade. As quitandas são servidas na merenda escolar. Eu vejo como importante demais para elas, que passaram a ter um aumento na renda. E vejo para as crianças um ganho, porque são alimentos nutritivos e bem feitos. A gente vê que são alimentos preparados com muito zelo. Algumas integrantes do grupo construíram agroindústrias em suas casas. Graças ao projeto financiado por uma empresa de Patinga e ao PRONARF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e algumas foram contempladas ainda com o programa Brasil Sem Miséria. Melhorou muito, né? Depois que eu arrumei aqui e comprei também os equipamentos novos, ajudou muito. E na sua renda, como é que está? Melhorou bastante, né? Algo mais que vem para casa, melhorou muito. Depois de participar do grupo, Rosilane conquistou independência financeira e autoestima. Essa minha cozinha foi um presente do Brasil Sem Miséria, que me beneficiou bastante, né? E foi através da Ematé. Porque hoje em dia é o apoio maior que a gente tem. Tipo assim, eu me orgulho muito de estar fazendo parte. E tipo assim, que me proporcionou essa cozinha, que ainda não está pronta. Mas assim, em breve, daqui uns dois, três meses, você pode voltar que ela vai estar perfeita. Estou realizando um sonho, né? Que eu venha ter muito proveito da minha cozinha. Estou orgulhosa disso. E quero que vocês voltem para ver o resultado dela daqui uns meses. Conquistar independência financeira é fator fundamental. A gente que mora na zona rural, a gente não tinha muita coisa, principalmente dinheiro, né? A gente não tinha. E a gente dependia muito dos maridos, das mães. Agora hoje, não. Com essas fabricando as quitandas, aí melhorou muito. É uma alimentação de qualidade, né? Que é uma fabricação manual dela, uma fabricação sem conservante. Então assim, com todo, é um trabalho que vem trazendo grandes benefícios para todo o município e principalmente para elas, né? Que são as quitandeiras. Minas Gerais tem ao todo cerca de 660 agroindústrias familiares. São mais de 3 mil agricultores familiares beneficiados investindo na agroindustrialização de alimentos. Os vencedores da sexta edição do prêmio Hugo Werneck serão anunciados no dia 10 de novembro em solenidade no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte. Dos projetos inscritos, 78 foram selecionados. Este ano, o tema do prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza é Pelas Águas do Planeta, da Caixa d'Água do Brasil à Terra das Cataratas. A proposta é mostrar e premiar os melhores exemplos de gestão, recuperação e preservação ambiental em todos os estados brasileiros. Confira agora os outros eventos da nossa agenda. No dia 12 de novembro será realizada a primeira-feira de desenvolvimento tecnológico e hortifruti de São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Nos dias 17 e 18 de novembro, acontece o Seminário Bem-Estar de Animais de Produção, contexto atual e aplicações, na Escola de Veterinária da UFMG, em Belo Horizonte. Será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro, o primeiro Congresso Internacional da Raça Girolando, em Belo Horizonte. No dia 18 de novembro, acontece mais uma etapa do Circuito Integrado de Organizações Sociais Rurais da região Noroeste de Minas, em Cabeceira Grande. E vem aí a terceira-feira regional do agronegócio do Abacaxi, de 20 a 22 de novembro, em Frutal. Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação destinado a engenheiros agrônomos e florestais interessados na habilitação para emissão do Certificado Fito Sanitário de Origem e do Certificado Fito Sanitário de Origem Consolidado. O curso é promovido pelo IMA e será realizado em Varginha, no período de 23 a 27 de novembro. E continue conosco que eu já volto para mostrar como a cooperativa Fruta Dante, em João Pinheiro, tem melhorado a vida de muitas famílias. É rapidinho! Começou no dia 1º de novembro a segunda etapa de vacinação anual do rebanho mineiro contra a febre aftosa. Os produtores rurais terão até 30 de novembro para vacinar bovinos e bubalinos com idade de 0 a 24 meses. A vacinação é obrigatória e a única forma de proteger os animais contra a doença. O IMA, órgão responsável por supervisionar e fiscalizar a vacinação do rebanho, estima que deverão ser vacinados, nesta etapa, cerca de 9,8 milhões de animais. A vacina pode ser adquirida nos estabelecimentos autorizados para a venda. Na hora da compra, será necessário apresentar carteira de identidade ou CPF. O transporte do produto de revenda até a propriedade rural deverá ser feito em caixas térmicas com gelo. As vacinas deverão ser conservadas em uma temperatura entre 2 e 8 graus centígrados. Para comprovar a vacinação, o produtor deve preencher a carta aviso de vacinação, disponível no site do IMA, ou ir a um dos escritórios do IMA e apresentar a nota fiscal de compra das vacinas. A cooperativa Fruta Danta, em João Pinheiro, foi criada em 1996. São 123 associados que, aproveitando a aptidão da região, criam gado leiteiro e sobrevivem da atividade. Por mês, são produzidos 360 mil litros de leite. E a boa estrutura da cooperativa, além de melhorar a qualidade do produto, também possibilitou a produção de iogurte. O assentamento Fruta Danta está localizado no noroeste de Minas, no distrito de Caratinga, em João Pinheiro, a 65 quilômetros da sede do município e a 400 quilômetros da capital mineira. Fruta Danta é destaque pela organização e comprometimento dos assentados desde a sua fundação, em 1986. Destacamos aqui o grande desenvolvimento que esse projeto de assentamento teve, desde a sua fundação, do projeto em si, também passando pela constituição da cooperativa, que a corpo é fruta, agregando valor aos produtos dos assentados, que no início veio como forma de estar valorizando o leite, que era a principal fonte de renda dos assentados. O município tem aptidão para o gado leiteiro, e os assentados viram nela uma oportunidade comum. Primeiro vem a questão da cultura, né? A região já é muito voltada para esse setor da abominicultura de leite. E, em segundo, a facilidade que eles encontram na região, devido ao clima, devido ao solo, a facilidade maior em produzir e estar criando o gado, não só o leiteiro, mas até mesmo o gado de corte, né? Desde que observado alguns quesitos, né? torna-se uma atividade mais viável, né? E mais rentável a curto prazo para esses pequenos produtores. Não só para o assentado, mas já visando a região de uma forma geral, todo pequeno produtor vê na atividade leiteira uma atividade rentável, né? E que dá um retorno a curto prazo para ele. Este agricultor está há 29 anos no assentamento. Foi um dos primeiros a chegar. Antes de investir no gado leiteiro, tentou o cultivo da terra. Mas foi o gado que lhe deu renda. Hoje ele tira entre 400 e 480 litros de leite por dia pela ordenha mecânica. E tem planos de chegar aos mil litros. A gente produzia pouco leite, com gado muito rústico, com poucas condições de produção, e transportando o leite para João Pinheiro, perdendo 17% só no frete para João Pinheiro. Ao criar a cooperativa, a gente começou a ter um pouco mais ganho, entusiasmar mais com o processo da produção de leite, melhorar a qualidade do gado. Começamos a ter mais acesso a financiamento nos bancos. E foi melhorando a estrutura, foi melhorando a estrutura. Eu acho que pelo tempo até parece que crescemos pouco. Não, mas crescemos muito. Em função daquilo que a gente tinha antes e daquilo que a gente faz hoje, com as dificuldades que a gente tem, que a gente tem encontrado com o mercado, algumas dificuldades internas, outras dificuldades externas. Mas com a estrutura da cooperativa, hoje a gente está mais ou menos estabilizado com a possibilidade maior, com uma perspectiva maior de crescimento. Claro, o agricultor também cresceu individualmente. O meu crescimento do patrimônio, na minha renda mensal, com o bem-estar da minha família, isso foi um crescimento fantástico. A perspectiva de vida é muito maior, a gente vai pegando uma idade mais avançada, mas a gente tem muito mais segurança, a gente sabe que a gente está mais estabilizado do que era antes. Este assentado está no mesmo caminho. Com 35 cabeças de gado, ele tira pela ordem manual 220 litros de leite diários. Com 23 anos no assentamento, o agricultor consegue dar uma vida digna para a mulher e seus três filhos. E para ele, a cooper fruta foi um avanço significativo para todos os trabalhadores do assentamento. Durante esses 23 anos, teve muita mudança, né? E a cooperativa também foi um grande avanço, né? Porque antes a gente vendia o leite, mandava para João Pinheiro, vinha o leiteiro, a dificuldade era bem maior. Agora, com a cooperativa, também veio os tanques agora, facilitou o leiteiro, vem e pega na sua porta, né? O leite não é dizer que é um excelente negócio, mas dá para a gente viver com dignidade. A cooper fruta foi fundada em 1996 e conta com 123 associados. Comercializa leite resfriado, vendido inclusive para um grande laticínio instalado em João Pinheiro. A produção mensal de leite é de 360 mil litros. A renda bruta é de 370 mil reais. Tudo isso graças à estrutura que a cooperativa tem para receber, armazenar e distribuir o produto. Antes, nós, era o Laticina, tinha uma plataforma, recebia os seus leites aqui nos latões. Chegava o pessoal aqui, chegava um com uma charretazinha, outro com uma bicicleta, com um caminhonetezinho, um caminhão. Era tudo entregado na plataforma. Agora, hoje, graças a Deus, com o desempenho que temos aí, todo mundo lá vai adquirindo, agregando valor em seus produtos. E hoje temos também que os seus produtores, que hoje já tem seus tanquinhos nas propriedades, hoje já não existe a plataforma mais. Nós hoje estamos com o leite a granel, que é pegado nas propriedades, através do caminhão tanque. Hoje os produtores já não têm aquele trabalho mais, de estar trazendo seu leite aqui. Ele já é recebido na sua propriedade mesmo. Para dar conta da agenda, a rotina na cooperativa começa bem cedo, recolhendo leite de porta em porta. Além disso, na cooperfruta, também é produzido leite pasteurizado e iogurte. Estes produtos são vendidos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, nas redes públicas municipal e estadual do município. O total de litros de leite comercializado no PNAE é de mais de 47 mil litros. E o total de iogurte é de 65.606 litros mensais. Além disso, a cooperfruta mantém um supermercado que comercializa produtos para o cooperado e para outros produtores do assentamento. Isso facilita a vida do agricultor familiar e dá mais conforto, porque ele não precisa ir mais à cidade para adquirir produtos que ele pode comprar aqui por preços compatíveis. A gente tem um preço bem competitivo, sabe? Trabalha com uma margem muito pequena, mas é para cooperar mesmo. Na realidade, a gente pensa em ajudar o cooperado. Esse é o nosso objetivo. Além de mantimentos, o supermercado também oferece cosméticos, produtos de perfumaria, agro-veterinários, ração para o gado, ferramentas e sementes. Pegue papel e caneta que no próximo bloco a receita é de pão de mandioca recheado. Eu volto já já! Minas Gerais deve colher na safra 2015-2016, cerca de 12,8 milhões de toneladas de grãos. O volume é 5,9% maior que o máximo já registrado no Estado, quando foram produzidos 12,1 milhões de toneladas em 2013. Em relação à safra 2014-15, o crescimento é ainda maior, 8,7% a mais que os 11,8 milhões de toneladas produzidos na safra anterior. A soja e o milho, que hoje são responsáveis por 88,7% do total de grãos produzidos em Minas Gerais, devem ser os principais responsáveis pelo aumento. A previsão é que a colheita da soja seja 18,1% maior e a de milho 6,5%. Os dados foram divulgados pela Conab, que aponta também outros produtos como responsáveis pelo aumento da produção no ciclo 2015-16, como o trigo, com previsão de alta de 20,3%, o feijão, produção 4,5% maior, o girassol, aumento de 3,4% e o amendoim, que aumenta 3,3%. Confira como ficam os preços do mercado agropecuário. A saca de 60 kg do milho preço líquido ao produtor na região do Alto Paranaíba foi negociada entre R$ 30 e R$ 32. No Noroeste de Minas ficou entre R$ 28 e R$ 29. No Sudestado, entre R$ 31 e R$ 34. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 29 e R$ 29,50. A saca da soja no Noroeste de Minas foi vendida entre R$ 77 e R$ 78. E no Triângulo Mineiro foi negociada a R$ 78. O preço da saca do feijão carioquino no Noroeste de Minas ficou entre R$ 140 e R$ 150. No Alto Paranaíba, a saca do café tipo 6 foi vendida entre R$ 450 e R$ 465. No Sul de Minas, entre R$ 462 e R$ 478. No Triângulo Mineiro, entre R$ 470 e R$ 500. E na Zona da Mata foi comercializada por R$ 446. A rouba do boi gordo, preço líquido ao produtor, foi negociada no Norte de Minas em R$ 140. No Rio Doce, entre R$ 137 e R$ 140. E no Triângulo Mineiro, entre R$ 138 e R$ 140. O quilo do frango vivo com SMS foi vendido a R$ 3,35. E o quilo do suíno, sem tributos, foi negociado por R$ 4,20. A receita de hoje vem lá de Manhuaçu. Aprenda a preparar o pão de mandioca recheado. Hoje nós vamos ensinar para vocês a fazer o pão de mandioca recheado. O tubérculo muito usado na culinária de nossa comunidade. Anote os ingredientes. 1 kg de farinha de trigo. 2 ovos. 2 colheres de açúcar. 100 ml de óleo. 500 gramas de mandioca cozida. 400 ml da água do cozimento da mandioca. 45 gramas de fermento. 1 colher e meia de sal. 250 gramas de presunto. E 250 gramas de mussarela misturados. 50 gramas de gergelim. Agora nós vamos bater no liquidificador os ingredientes. A água do cozimento da mandioca. Os ovos. O sal. O açúcar. A mandioca cozida. O fermento biológico. E o óleo. Agora nós vamos bater tudo no liquidificador. Agora vamos virar em um recipiente para amassar. Agora nós vamos despejar a farinha de trigo para amassar. Agora que a massa está pronta. Vamos modelar os pãezinhos e rechear. Para facilitar para enrolar os pãezinhos, pode polvilhar com farinha as mãos ou untar com óleo. Agora que os pãezinhos estão modelados, vamos colocar para crescer para aproximadamente uma hora e meia. Agora que os pãezinhos estão modelados, vamos pincelar com a gema de ovo. E salpicar com gergelim. Agora vamos levar ao forno em 150 graus por aproximadamente 20 minutos. Agora os pãezinhos estão prontos. Pode degustar no lanche da tarde. Bom apetite! O Minas Rural de hoje está terminando, mas na próxima semana estaremos de volta. Para ficar por dentro do que acontece na Emater, rever o programa desta semana e também as outras edições do Minas Rural, acesse o site www.emater.mg.gov.br. Você também pode curtir o Facebook da empresa. Dúvidas e informações técnicas, ligue para 313-349-8120 ou envie um e-mail para atende.emater.mg.gov.br. Obrigada pela companhia de sempre e é claro que eu espero você na próxima semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto